Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os nossos lábios, que as nossas bocas possam anunciar o Teu louvor e a Tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Mais um dia com a palavra de Deus. Quinta-feira, da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho a ser meditado é tirado de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Antes de falar desse Evangelho, eu convido a vocês a olhar um pouquinho a primeira leitura da Carta aos Hebreus, lá no capítulo 12. Nós vamos pular alguns versículos e vamos cair exatamente lá no versículo 22. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos. É interessante porque, há uma semana atrás, éramos convidados a nunca deixar as nossas assembleias, a permanecermos. Quanto mais nós permanecemos em nossas assembleias, que é o corpo místico da igreja, que é, meus irmãos, a assembleia dos santos, daqueles que procuram santificar-se, mas experimentará a graça do céu. Lembremos que, estando em assembleia, vivendo o mistério da igreja, nós experimentamos, temos aí um antegosto do céu. Queres saber como é a vida eterna, aprendamos a estar e comunhamos com Deus. Queres viver? Aprende-se a se aproximar do Senhor. Queira aproximar-se dele, porque aí você vai experimentar o céu. Não tem como nós experimentarmos o antigozo do céu com as coisas do mundo. Somente com os elementos espirituais, com as características místicas, com as realidades sacramentais que nos aproximam cada dia da presença de Deus. Hoje, a carta aos hebreus nos convida. Vós vos aproximastes do monte Sião. Quantas vezes, meus irmãos, temos que aprender a nos aproximar aos sacramentos. Hoje, o meu coração está ansioso para se aproximar da confissão. Não perca tempo de confessar. Procure a confissão. Meu coração, eu estou enfermo, eu estou doente. Estou com vontade, tenho o desejo de me aproximar do sacramento da unção. Procure o sacramento da unção. Eu que tenho o desejo de procurar, eu que tenho saudades do Senhor, eu que queira alimentá-lo, tenho o sabor do céu em mim, e que o céu possa possuí-lo por inteiro. Busca a caristia. Lembrando que quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós teremos a força para exercer a missão que Ele nos confiou. E é isso, meus irmãos, que o Evangelho nos coloca, Jesus que chama os doze e começa a enviá-los dois a dois. Lembrando que a autoridade, Jesus concede a eles, compartilha da sua autoridade, para que eles possam exercê-la. Nós exercemos, diante da missão, a autoridade que é de Cristo. Mas como nós vamos exercê-la? Estando em comunhão com o Senhor. Como eu vou cuidar da minha família com a autoridade? Quando eu possa viver e ser o primeiro a me aproximar do Senhor. Como eu posso ter a sabedoria para viver, para administrar os meus bens? Os bens a mim confiados, sejam elas espirituais ou temporais. Os bens que eu tenho, como eu posso administrá-los? Me aproximando do Senhor. Como eu posso lidar com situações das doenças? Me aproximando deste monte. Este monte é a igreja, este monte é o altar, aonde eu ganho a sabedoria. Quando o padre, no final da celebração, ele diz assim, índia em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ali, meus irmãos, é a celebração. A celebração terminou. É necessário que desçamos do monte e abracemos, de fato, diante do sacerdote, aquela missão que já nos foi confiada. Não pela nossa autoridade, mas pela autoridade que o Senhor nos deu. Para sabermos bem isto, qual é a autoridade de Cristo? Autoridade é servir. Autoridade é servir e doar-se. Autoridade significa ser coerente com o que se preda e se vive. É o que nós éramos convidados já no domingo passado. Vivemos essa autoridade. Temos uma prática consistente no que nós professamos, no valor que nós abraçamos. O que nos falta, então, exercer esta autoridade? Primeiramente, nos aproximarmos do Senhor. E como nós vamos nos aproximar? Momentos de oração. Momentos que nós experimentamos o céu. Não deixa de experimentar a graça da eternidade. Não deixa de experimentar a mística, o sabor do céu. Pela oração, eu devo reservar o tempo para a minha oração. O tempo para a meditação da palavra. O tempo para exercer a caridade como irmão. A minha caridade, eu terei força para exercê-la se eu tiver os tempos do céu. Os momentos da eternidade, da experiência do céu, da presença de Deus. Porque eu vou enxergar, eu vou ver a finalidade da minha caridade. E a minha caridade será mais prazerosa. Terá mais finidade. Uma caridade sem oração. Meus irmãos, se torna apenas uma obrigação e um preceito a ser conflito. Eu faço esperando a recompensa ou a compensação terrena. Mas se eu reimpos de céu dentro de mim, na minha prática espiritual, nos meus exercícios, na minha confissão, na mortificação, vou fazer de tudo para estar unido, para subir, para me aproximar desse monte. Pois, aprendendo a subir este monte, eu vou também aprender a descer para servir os meus irmãos. E não querer fugir, mas carregar a cruz e ir até o fim, sabendo que até aquela cruz será para mim o caminho para se viver toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a última pergunta. Na minha vida, vamos responder com coragem. Eu tenho saboreado mais o céu ou agúrias da condenação do inferno? Pensemos bem e nos entregamos a Jesus para que o teu Espírito nos ilumine nessa quinta-feira, quando nós, diante de Jesus, somos convidados a adorá-lo e já a experimentar o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.